Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar eu quero falar da loja. O Ian Zitz comentou que novos cosméticos Lego Star Wars e Lego Marvel vão chegar na loja de itens pro modo Lego, tá? O Star Wars, no caso, dia 21 de dezembro, né, logo aí, e o Lego Marvel deve chegar no dia 11 de janeiro, certo? Então essas skins especiais aí de heróis, certo? E também ali do cinema em geral, né, vão estar chegando na versão de Lego. E o que muita gente tá se perguntando é se vai ter ou não algum tipo de loja específica de Lego no futuro e eu acredito que sim, tá? Não é confirmado, quero deixar isso bem claro, é apenas a minha teoria, mas a gente já viu, né, que a Epic Games tá lançando agora as skins aqui do capítulo 5 já com a versão de Lego e eu acho que sim, podem chegar skins somente pro modo Lego. Porque a gente sabe que muitas skins não se encaixam muito bem no formato de Lego, acaba não ficando muito legal. Então eu aposto, né, que a Epic Games vai estar fazendo uma sessão na loja específica de Lego no futuro. Afinal, a gente tem itens do Rocket Racing e itens já do modo Festival, mas não temos itens somente do modo Lego. Eu acho que sim, né, pela popularidade também do modo ali e tudo mais, isso pode estar chegando em algum momento, né. A questão de preço ali eu não faço a menor ideia, se vai ser mais barato ou mais caro, né. Mas enfim, apenas o meu palpite, tá, não é confirmado, mas comenta se você acha que seria legal se tivesse uma loja somente de Lego ou não. E já que eu tô aqui no assunto da loja, né, hoje é sábado, pode ser que seja lançado algum novo item e tudo mais. E se você quiser comprar qualquer item, apoiando aqui o canal, utilizando a tag Vagabito, de verdade mesmo, e tá dando uma força gigante aqui pro conteúdo, é agradecer de coração aí a sua ajuda, beleza? E bom, né, como eu falei do modo Lego, uma parada importante é que quinta-feira começou o evento de Natal, né, teve um hotfix no jogo ali e tudo mais pra colocar essas modificações, e junto com isso também teve mudanças no modo Lego. Olha só o que o Anzites falou aqui. O veneno do bruto e a explosão dos escorpiões do gelo foram reduzidos, bichos agora têm menos vida e aranhas embaixo de pedras são mais raras, fazer carinho em carneiros agora dá lã grossa, e desempuxadoras podem ser usadas 30 vezes, e mais ajustes de durabilidade. Ontem, a durabilidade máxima de ferramentas e armas foi aumentada em mais 30%, mas as raras e épicas não foram melhoradas o suficiente. Isso foi corrigido, e agora a durabilidade delas foi aumentada em mais 60% em relação ao que tinha anteriormente. Então tá aí, né, um aviso importante com relação ao modo Lego, que eu sei, né, que muita gente tá jogando aí e gosta de saber disso aqui. E bom, agora eu quero falar uma parada muito importante também, que aconteceu alguns dias atrás, que foi a modificação na movimentação. Todo mundo sabe que no lançamento do capítulo 5, uma coisa que gerou muita polêmica foi a mudança de animação ali, a movimentação e tudo do personagem. Muita gente tá reclamando, mas na semana passada, a Epic aumentou a velocidade de movimentação. E não somente do personagem ali correndo, caminhando, como também a animação ali agachada, né, aumentou a velocidade no caso. E tipo assim, eu tô comentando só sobre isso agora, foi semana passada, porque foi junto ali com o lançamento do modo Lego, Rocket Race, então tinha muita coisa pra falar, só que foi até bom eu ter esperado essa semana, porque eu vi muita gente que nem percebeu essa modificação, tá ligado, de velocidade, nem se ligou, porque a Epic Games mal falou sobre esse assunto, a galera não deu muita bola, né, porque chegou junto com as outras novidades ali tudo, e muita gente já se adequou a essa nova animação, né. Isso muito por conta do tempo, que já era normal, né, tipo, passar um tempinho a galera já vai se acostumando ao natural, mas essa mudança de velocidade, colocando um pouco mais parecido do que era no passado, fez o pessoal já se adaptar de uma forma mais rápida, sem ao menos saber que foi modificado, tá ligado? Não vai voltar a ser como era no capítulo passado, tá? Nunca vai voltar, a Epic Games nunca volta atrás, então a gente vai ter que se acostumar, e foi muito bom a Epic ter aumentado essa velocidade logo no início, né, inclusive foi uma coisa que eu apostei, que se fosse pra Epic mudar, teria que mudar logo cedo, né, vendo os feedbacks da galera, e eles aumentaram essa velocidade, como eu disse, não voltou a ser como era, mas já tem uma porcentagem de aceitação da comunidade muito maior do que na primeira semana aqui do capítulo 5, né, eu vejo muito menos pessoas falando sobre isso, reclamando, a galera já se acostumou, muita gente já tá até gostando, tá ligado, da nova animação, preferindo até do que a do passado, ainda assim tem uma parcela que não tá gostando, né, apesar dessa velocidade aumentada, a galera ainda reclamando muito ali, uma parte, né, mas já aumentou bastante a aceitação do pessoal, enfim, pode deixar aí embaixo nos comentários, né, a sua opinião em relação a isso, se pra você já tá de boa ou não. E olha só, manos, uma coisa bem interessante que eu quero discutir com vocês, é sobre futuros jogos de esportes dentro do Fortnite, né, o Hypex comentou que 3 anos atrás, tinha sido vazado, né, porque Games, no caso, estava trabalhando nos modos de esporte, né, esse vazamento aconteceu junto lá com o vazamento de Naruto, lá e tudo mais, aqueles arquivos vazados no começo de 2021, tá ligado, um bom tempo atrás, só que nunca oficialmente foi falado nada da Epic, a respeito desses modos de esportes, né, foi meio que vazado mini-jogos de basquete, jogo de futebol também e tudo mais, e meio que isso apareceu no último evento ao vivo, né, quem sabe foi uma espécie de teaser, a gente pode ver ali no canto esquerdo inferior, uma cesta de basquete ali e tudo, claro, né, Epic Games já fez parceira, por exemplo, ali com a NBA, né, NFL e tudo, então poderia realmente fazer muito sentido isso acontecer. como esse vazamento foi de três anos atrás, praticamente, há um bom tempo, eu acho que pode estar chegando sim, né, levando em conta que agora já temos modo Lego, modo de corrida e o modo Guitar Hero, não é nada incomum a gente pensar que vai estar chegando modos de esportes, e esse é um caminho muito interessante para Epic Games seguir, afinal, eles sempre utilizam os mesmos personagens no Fortnite para trazer esse novo tipo de jogo, né, então a gente vai poder jogar com as skins, né, e tudo mais. E, então, tipo assim, como isso foi vazado há três anos, não sabemos há quanto tempo a PM estava planejando, por exemplo, o modo Lego, acho que faz mais tempo ainda. E se a gente parar para pensar, há um pouco mais de um ano atrás, o jogo era completamente diferente, na verdade, um ano atrás, tá ligado, porque o modo criativo 2.0, que foi a última grande novidade, que mudou bastante o jogo, foi lançado no começo aqui de 2023, e agora, no final desse ano, chegou três novos modos, completamente novos também, criados pela Epic, ou seja, não é nada impossível mesmo, né, que o próximo caminho, vou dizer assim, seja nessa parte de esportes, já que já estava, né, sendo desenvolvido e foi vazado, claro, né, pode ter sido descartado, mas, como chegaram novos modos agora, modo criativo, Epic Games sempre inovando, eu acho que isso aí não foi descartado, e pode sim chegar em algum momento, né, quem sabe é a próxima grande novidade chegando no jogo. Nada confirmado, mas, enfim, né, só comentando sobre isso com vocês, porque é um vazamento importante que ocorreu há um bom tempo atrás, muita gente esqueceu, né, inclusive eu já tinha esquecido, e agora, né, com os lançamentos aqui recentes, isso faz muito sentido estar chegando no jogo, né, comenta aí se você acha que seria legal existir um Fortnite FIFA, a gente jogar futebol ali com as skins do jogo, tá ligado? Um Fortnite basquete, enfim, né, quem sabe esse seja o próximo caminho aí da Epic Games. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, se você gostou, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito, e claro, né, mande aí para os seus amigos, para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes do jogo, saber a respeito da movimentação, a Epic Games fez um ajuste sim, né, levando em conta o feedback da galera, que estava bem negativo, assim, logo no início do capítulo, agora já deu uma melhorada, muita gente já aceitou, apesar, né, de ainda ter o pessoal reclamando, já aumentou bastante a aceitação da galera, em relação ao início mesmo do capítulo 5. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, eu fui!